Primeiro é um grupo que estamos a ver, está comemorar 27 anos. Isso significa, ao longo destes anos, eu conheço a indústria de moldes, significa que tem vindo a reinventar o negócio ao longo dos anos. Temos estado atento, a indústria de moldes tem passado por várias fases, tem havido empresas que têm conseguido sobreviver, outras nem por isso, e o grupo SOSEM é um grupo que tem conseguido levar a cabo todas as transformações e adaptar-se em termos de estratégia a cada desafio que acontece. No contexto regional, vamos para o contexto da região, é um grupo importante e os que estamos aqui a assistir é um exemplo da dinâmica que nós temos na nossa região. Felizmente, é estas boas notícias que nós temos cá, quando veio o Presidente do IAPMEI, quando se fala da região de Leiria, felizmente não só a nível da indústria de moldes, mas também a nível das outras indústrias, e vamos falar no contexto nacional e até internacional, é um exemplo da dinâmica, estamos a falar de empresas de tecnologia de ponta, que estão a desenvolver produtos para as principais marcas mundiais, portanto, nós estamos na cadeia de valor nos produtos mais existentes. E isso é um contributo fundamental e importante, e além disso, é um exemplo para outros setores, outras empresas e para os nossos jovens, que muitas vezes estão desesperados, e que é preciso pensar no futuro e ter visão. E essa visão tem tido o Sr. Luís Febra e que tem levado toda a sua equipa nesse caminho. Nós cada vez mais temos produtos mais exigentes, não imagino, no caso da SOSAM e para as outras empresas, é preciso criar condições antes do molde sair, que possa estar o mais possível em condições de poder produzir. Mais do que ensaiar o molde, e mais do que colocar a matéria-prima dentro do molde, ver se o molde funciona, obviamente deverá ser para testar soluções, para testar materiais, para que o processo saia completo. Isto é um serviço acrescido que se presta aos clientes. E é esse serviço, cada vez mais alargado, nos ajuda a diferenciar em relação à concorrência internacional. Mais do que o molde, estamos a oferecer, com certeza, uma solução, um produto, uma solução produtiva. Nós todos os dias, quando vemos as notícias, vemos os telas jornais, ouvimos falar das piores notícias que existem. Há uma perspectiva da perspectiva negativa, a perspectiva da desgraça, a perspectiva de que nós não temos solução. A solução parte de nós. E nós, empresários, e isto é um bom exemplo, estamos a arriscar em momentos difíceis, em momentos de incerteza. Nós sabemos, e é preciso que haja consciência, que o empresário que está a fazer o investimento destes, está a pôr em risco todo o seu património, toda a sua vida e até a sua reputação. Porque isto se falha, nós em Portugal não temos direito a falhar em termos de investimentos. Por isso, ainda é demais de elogiar este sentido de risco, esta apetência para podermos levar a cabo e levar o nosso país para um sítio diferente, para uma forma diferente. Porque é preciso ter atenção. Se não houver investimento, ou falta de investimento, significa desemprego no futuro. Aqui estamos a falar de investimento, investimento que vai gerar emprego qualificado. emprego mais bem remunerado. E se calhar há possibilidades, muitos dos jovens que estão a qualificar no estrangeiro, que eu acho que pode ser muito positivo, de os trazer para cá para dar o contributo para o desenvolvimento do nosso país.